Oi, Lopes, por Jesus, estamos aqui pra falar da loucura por Jesus de janeiro! Já começou o ano novo, meu Deus do céu, 2024 na área! E 2024 nós vamos começar fazendo uma loucura muito bacana. Nós vamos cumprir nossas metas. Se a meta é emagrecer, se a meta é ganhar dinheiro, se a meta é buscar a Deus, quaisquer que forem as metas, nós vamos alcançar. Olha as minhas metas ali no cantinho, ó. Aqui, ó, bem escritas aqui, né? Essas são as minhas metas pra esse ano e eu vou cumpri-las. Por isso, nosso hashtag vai ser eu cumpro minhas metas. Eu cumpro minhas metas com o poder do Espírito Santo e a ajuda do Senhor. Nós vamos realizar o impossível em 2024. Por isso a hashtag é essa, eu cumpro as minhas metas. Vamos nessa aí, galera, porque nós vamos cumprir as metas pra glória de Deus. Corre lá!